Quarenga, quarenga, quarenga Vem meu irmão, chegou a hora da mudança Essa cidade só avança quando a gente faz ela avançar Vem minha irmã, o mundo inteiro tá virando Tá chegando a nossa vez, tudo mudou, São Paulo tem que mudar Márcio França, Márcio França, quarenta, quarenta Tudo mudou, São Paulo tem que mudar Márcio França, Márcio França, quarenta, quarenta Tudo mudou, São Paulo tem que mudar Vem Márcio França, é a sua vez Tudo mudou, São Paulo tem que mudar Vem, tá chegando a nossa vez Tudo mudou, São Paulo tem que mudar Márcio França, 40 Márcio França São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança Márcio França São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança Márcio França São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança Márcio França São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança Márcio França São Paulo Sol que nasce todo dia São Paulo São Paulo irradia levantar do chão São Paulo Pedro Lúcias e Marias A fé de vencer dentro do coração Gente que tá aqui Gente que vai chegar Todo mundo certo Que seu dia vai raiar Agora quero ver essa cidade tão querida Acordar pra uma nova vida São Paulo São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança Prefeito Márcio França São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança Prefeito Márcio França São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança Prefeito Márcio França São Paulo Não dá pra controlar Você pode confiar Márcio França tem palavra Pra São Paulo melhorar Não dá pra controlar Você pode confiar Márcio França tem palavra Pra São Paulo melhorar Vou de 40 De 40 eu vou São Paulo, minha vida São Paulo, meu amor Venha com a gente Aqui não tem enganação Voltar em Márcio França É a melhor opção Não dá pra controlar Você pode confiar Márcio França tem palavra Pra São Paulo melhorar Não dá pra controlar Você pode confiar Márcio França tem palavra Pra São Paulo melhorar Trabalha e experiência Márcio França tem Vai cuidar da gente Como ninguém São Paulo é 40 São Paulo tem que mudar Márcio França tem palavra Palavra pra São Paulo melhorar Não dá pra controlar Você pode confiar Márcio França tem palavra Pra São Paulo melhorar Não dá pra controlar Não dá pra controlar Você pode confiar Márcio França tem palavra Pra São Paulo melhorar Márcio França tem palavra Márcio França é a melhor opção 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 Aqui tem palavra pra São Paulo melhorar. Eu fui o meu filho, eu fui o meu aluno, eu sei o que fazer. Aqui tem palavra, aqui tem palavra, aqui tem palavra. Aqui tem palavra. Quarenta, quarenta. Eu aprendi desde pequenina que a sua verdade também é a minha. Quarenta, quarenta. Seguimos com fé na periferia, mostrando pro Brasil como é importante. São Paulo tem muita coisa pra mudar, vamos deixar o Marx e o França isso provar. Quarenta, quarenta, quarenta. Eu aprendi desde pequenina que a sua verdade também é a minha. Quarenta, quarenta. Eu aprendi desde pequenina que a sua verdade também é a minha. Quarenta, quarenta. Eu aprendi desde pequenina que a sua verdade também é a minha. Quarenta. Márcio França, prefeito. Quarenta.